Olá pessoal, a escrita de hoje também me foi pedida, uma moça aqui, uma amiga né, que fez 30 anos, pra fazer um enfeite no aniversário e aí nós fizemos esse aqui, tá? Aqui tá o molde, ó, ele tá um pouquinho maior, mas eu vou fazer embaixo, vou fazer um pouquinho menor, tá bom? Então vamos lá, né? Vou inclinar bastante o i, quanto mais inclinado, mais bonito fica o i, tá? Então olha só, eu não tô apagando porque meu suporte pra celular quebrou e aí enquanto não chega o outro, eu tô escrevendo com o celular na mão, por isso que eu não tô apagando aqui algumas marcas do lápis, né, pra ficar um molde mais perfeito, mas eu tô, eu acho que dá pra entender. Deixei solto porque eu fiz solto pra painel, pra uma outra coisa, né? Deixei solto as letrinhas aqui, ó, tá? Formiguinha básica aqui na mesa. Dá um escurecido aqui pra vocês entenderem melhor, porque tá bem riscado, né? Esse Wears New ficou maior do que o de lá, mas vai dar pra entender. Tá só uma escurecida básica aqui pra ficar mais fácil pra vocês entenderem que tá... Tá bem riscado, tá bem riscado. Às vezes pra mim é fácil entender, mas nem pra todo mundo, né? Quem quiser o molde, deixa nos comentários que eu vou fazer o molde e envio pelo Drive, Google Drive, tá bom? Tá bom? Aí aqui eu tô escurecendo mais ou menos. Só porque fica, fica ilegível, fica difícil o pessoal entender, né? Tá bom? Olha só. O Y eu vou fazer ele mais gordinho aqui, ó, do lado de cá. E esse lápis é tão gostoso de trabalhar, deixa eu ver aqui. Esse é o 8B. Bom demais, gente. Experimenta aí esse lápis, pra vocês verem, é mais fácil, mais rápido pra fazer os moldes. Olha só que legal. Então, tá aí ó, Yara, 30 anos. Tá aí, ó, tá vendo? Eu fiz ali e fiz aqui pra vocês. Então tá. Quem não foi inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, compartilha. Muito obrigada. E aí E aí E aí E aí